Alô galera, vamos a partir de agora para o segundo tempo de Santos, Mínio de Ouro, Mínio de Ouro e Santos As emoções aqui direto da Arena Flamengo pela Copa Base Brasil Sub-12 Começa a festa do segundo tempo e vamos que vamos juntos direto da Arena Flamengo hoje 9 de 2 de 2020 Esse domingo maravilhoso de um sol fantástico aqui da Arena Flamengo Vai começando o time do Santos pelo lado direito, por enquanto 1x0 o Santos vai ganhando o jogo Recupera o time do Mínio de Ouro, trabalha aqui para frente, tenta fazer a finta, recupera o time do Santos Tenta fazer a finta, marca por tanto lateral, por tanto arbitragem aqui direto da Arena Flamengo Você vai ter o segundo tempo de partida, vamos juntos galera Um abraço para você, assinante do canal, um abraço para aqueles que estão chegando agora Vamos levando para você as emoções de Santos e Mínio de Ouro, Mínio de Ouro e Santos aqui na Arena Flamengo Pela Copa Base, vamos embora, o time do Mínio de Ouro pode pintar, olha a chance Se der pedaço do goleirão ali, mergulhou de perna, recupera o time do Mínio de Ouro, já tentando brigar ali para tentar ganhar mais uma bola Trabalha a frente o time do Santos, busca espaço, trabalha aqui, pelo meio, tenta ultrapassar a linha Vai embora o Santos ali, sai cortando uma boa, o zagueirão do time do Mínio de Ouro Santos, Mínio de Ouro, Mínio de Ouro e Santos aqui na Arena Flamengo, busca espaço, olha o toque, passou por todo mundo Tenta recuperar, vai pelo meio, recupera o time do Mínio de Ouro, vai buscar espaço, na velocidade aqui Acabou saindo, com bola e tudo, fica lamentando o pequenino do time do Mínio de Ouro Sub-12 Copa Base Vai portanto, corta de cabeça, estica ali a frente, a lateral, portanto, para o time do Santos aqui na Arena Flamengo E você vai curtindo a vitragem, está dando lateral aqui para o time do Santos Segundo tempo de partida, vamos juntos, obrigado a você assinante do canal, você que está chegando agora, um grande abraço E vamos que vamos, essa viagem, olha a batida, bateu prensada É bola portanto para a equipe do time do Santos, que ganhou o jogo por 1 a 0 O time do Mínio de Ouro vai tentando apertar um pouquinho, mas o time do Santos ganhou o jogo por 1 a 0 até agora Vai embora, Mínio de Ouro, tentou girar, é bola portanto lateral para o time do Santos Aqui para o lado direito Copa Base Brasil, esse é o Sub-12, você vai acompanhando as emoções De Santos e Mínio de Ouro, Mínio de Ouro e Santos, direto da Arena Flamengo Aí dá o toque, mata no peito, busca espaço, tenta roubar essa bola do time do Mínio de Ouro Dá um chutão para frente, escolha de cabeça, tenta trabalhar ela aqui Pediu falta, professor Tadão, falta para o time do Santos Fica lamentando a galerinha que está aqui do lado Mas a arbitragem está dando suas interpretações Do outro lado está os professores de Santos e Mínio de Ouro Lá do lado está o Johnny, está o Lequinha, lá o professor da equipe do time do Santos Lembrando que eu não estou com os nomes dos atletas, você vai curtindo aí cada uma dessas ferinhas que vão brilhando Copa Base Brasil, Sub-12, você vai curtindo as emoções aqui na Arena Flamengo Lá vem ela, olha a batida forte ali, tenta recuperar o time do Mínio de Ouro Olha só, chutou, olha o perigo, resvalou ali Olha o time do Santos, bota ela no chão Tenta girar, tenta tomar essa bola do time do Mínio de Ouro, tenta apertar um pouquinho para roubar essa bola Estica para frente, olha o perigo e o gol Gol para o Santos Chega o segundo gol aqui No momento que o time do Mínio de Ouro estava querendo crescer na partida Querendo chegar ao gol de empate A bola resvalou ali na mão do goleirão E acabou tomando o segundo gol E agora vai ter que correr muito atrás Mas tem muita coisa pela frente, só não pode cometer mais os erros Cada erro é fatal Agora o time do Mínio de Ouro pelo lado direito Tenta escorar ali, tenta fazer a finta Marcação no time do Santos 2x0 o Santos vai ganhando pela Copa Base Brasil Sub-12, você vai acompanhando aqui direto da Arena Flamengo Vamos juntos Vai o time do Santos, vai trabalhando, gira para o lado aqui Escora, bota ela no chão Tenta fazer a finta, recupera Faz a finta de novo, tenta o pontapé ali Acabou errando, recupera o time do Mínio de Ouro Vai embora, busca o espaço Vai embora pelo lado direito ali Faz a finta, marcação no time do Santos Tenta roubar essa bola, recupera o novo zagueirão Estica para frente, pelo lado esquerdo Chega ali o zagueirão da equipe do time do Mínio de Ouro Você vai curtindo o Mínio de Ouro e Santos Santos, Mínio de Ouro Nesse jogão de bola, por enquanto 2x0 vai ganhando o time do Santos Para frente, não tem ninguém para receber pelo meio O time do Santos só agradece Recua um pouquinho atrás O Mínio de Ouro tenta apertar para chegar Quem sabe o golzinho para correr atrás Para cá está 2x0 por enquanto Trabalha, faz o ciclo Busca espaço Recua ali atrás Regiscou de longe Um tiro em baça A bola passa perto O Liguleiro nos acompanha Arena Flamengo Copa Base Brasil 2020 Este é o sub-12 nesse jogão de bola Fica prensando aqui É lateral, portanto, para a equipe do time do Santos Recupa o que atrás para recomeçar Trabalha um 2x0, tenta recuperar o Mínio de Ouro Tenta fazer a finta Já de falta a bola para frente Que atrás a gente deu para o pessoal Chega prensando Vai embora o time do Santos aqui pelo lado direito Tentando trabalhar o time do Mínio Querendo roubar essa bola Já consegue roubar Procura alguém para trabalhar Gira para frente Recupera o zagueiro do time do Santos Faz a finta Olha a batida A bola passa longe do gol Tem pressa o Mínio de Ouro O tempo está indo embora Aqui na Arena Flamengo E você vai curtindo Um jogão de bola Santos E o Mínio de Ouro Mínio de Ouro e Santos Aproveita e dá um chutão para frente Gira o espaço De lateral, portanto, para a equipe do time do Mínio de Ouro Lembrando a todos que temos Marcelo Construção Você quer construir, quer reformar Marcelo Construção Está sempre aguardando Só o seu pedido Para cobrança para frente ali Gira o espaço Olha a batida Defensaço do goleirão Do time do Mínio de Ouro Um tirambaço ali Para cortar de qualquer jeito Olha o time do Santos Ganha o jogo por 2 a 0 E vai administrando por enquanto Olha o carinho ali numa boa Marca ali por tanto bola Para a equipe do time do Santos Vai tentar girar Para trás um pouquinho Já busca espaço Tenta apertar um pouquinho O Mínio de Ouro Para tentar roubar essa bola Toma um passo ali Bateu prensada Bola passa perto ali Estava parado o goleirão ali no gol Está cobrança o time do Santos Recurpa aqui atrás Busca alguém Lateral para a equipe do time do Santos 2 a 0 Vai ganhando o jogo aqui na Arena Flamengo Pela Copa Base Brasil Você vai curtir o seu sub-12 Vamos juntos Galera Busca espaço Dá tiro de canto Para recomeçar esse segundo tempo E partir o tempo Está indo embora Aqui na Arena Flamengo Gira para frente Buscando alguém Gira aqui para o lado Dá uma meia bicicleta Busca espaço O time do Santos Tenta apertar o time do Mínio de Ouro Gira E perna esquerda Bota ela no chão Vai tentar ganhar Quem sabe chegar um golzinho Para correr atrás Gira Já busca espaço aqui Faz a finta Tenta ganhar campo aqui Já olhou Segurou muito Deu Toca ali errado Fica lamentando Portanto Vai dar um tempinho Professor aqui Para todo mundo Tomar aquela aguinha E voltar para a festa Todo mundo já tomou aquela aguinha Bateu aquele papinho Vai voltando Professor deu o tempo aí 2 a 0 Por enquanto O Santos aqui direto Da Arena Flamengo Pela Copa Base Brasil Sub-12 Você vai curtindo as imagens Aqui direto Da Arena Flamengo Vai voltando As duas equipes O Santos ainda Aguarda um pouquinho ali Professor vai segurando O time do Mínio de Ouro Já está a postos aqui Para recomeçar o jogo Vai voltando O time do Santos Por enquanto 2 o Santos 0 o Mínio de Ouro Vai correndo atrás Quem sabe Chegar um golzinho Para tentar Um gol do empate O time do Santos Vai tentando Se segurar com esse resultado O time do Mínio Tem que se proteger Para não tomar mais gol Para correr atrás Olha o Santos Bota ela no chão Tenta cortar aqui Olha o time do Santos Vai embora Tenta retomar Toma numa boa Tentou esticar Para frente o goleirão Segura firme Não tem rebote Para recomeçar Para o time do Santos Tira para frente Busca alguém Já sobe ali Tenta calçar Consegue recuperar O time do Mínio de Ouro Estica aqui A bola foi por cima Sobe o zagueiro ali Para cortar de cabeça Recupera o time do Santos Mínio de Ouro Já consegue ali De perna direita Dar um chutão Para frente Se aproxima o time do Mínio de Ouro Lembrando a todos Que não estou com os nomes Dos atletas Mas você vai curtindo Para frente Corta ali de perna direita Tenta apertar um pouquinho O time do Mínio de Ouro Para tentar roubar Essa bola E correr atrás Desse resultado 2 a 0 Por enquanto O Santos Vai ganhando a partida Direto da Arena Flamengo Copa base Brasil Sub-12 Está cobrando essa importância O time do Santos Gira para frente Para tentar Calçando aqui no chão Olha a batida Bateu para a estrada Lateral Para a equipe do time do Santos Arbitragem está dando Lateral para o time do Santos Público excelente Aqui na Arena Flamengo Você vai curtindo O Mínio de Ouro E Santos Santos Menino de Ouro Busca espaço ali Vai tentar girar É bola portanto Para o time do Mínio de Ouro Menino de Ouro Que corre atrás Vai brigando Vai lutando Vai tentando Chegar um golzinho Que é muito importante O gol se chegar Aí chegou O time do Santos De cabeça Corta ali Amotece Olha o time do Santos Pelo lado esquerdo Recupera o time do Mínio de Ouro Dá um chutão Bate prensada Lateral para a equipe Do time do Menino de Ouro Ali do lado direito Tem pressa Corre atrás Lá está o Johnny Lá está o Lequinha Comandando o time do Mínio de Ouro Bola saiu ali Errou a tabela Bola lateral Para a equipe do time do Santos Para a cobrança do Santos Para frente Vai estica Aí busca o espaço Uma travada ali Toma ali O ponto está perto O professor está dando Bola para o time do Mínio de Ouro Aqui nesse segundo tempo A partir do tempo Está indo embora Chegamos já A nove minutos e meio Para frente Estica para frente Bota ela no chão Vai embora A equipe doendo A batida para frente Segura o goleirão Não terá Bote O time do Mínio de Ouro Não teve ninguém à frente Para tomar essa bola aqui E vai dando espaço Para o time do Santos Sair jogando Tenta apertar um pouquinho Gira Zagueirão corta aqui no meio Vai embora Trabalhando pelo meio O time do Mínio de Ouro Dá um carinho no Alboa Para tentar reconquistar o time A bola para o time do Mínio de Ouro Trabalhando Giro Busca espaço Olha só Será batida A bola foi fraca E o time da bola Camisa 7 Estava aqui do lado esperando Não deu passo Nenhuma coisa Nenhuma outra Acabou lamentando O time do Mínio de Ouro A bola vai saindo aqui A lateral para o time do Santos O tempo está indo embora E você vai acompanhar As revoluções de Mínio de Ouro E Santos Santos e Mínio de Ouro Aqui direto da Arena Flamengo Pela Copa Base Brasil Sub-12 Vamos juntos Cobrança aqui para o lado Busca alguém Estica ali de perna direita A bola vai saindo aqui Portanto é lateral Para a equipe do time do Santos Lateral lá pelo lado esquerdo O time do Santos Vai ganhando o jogo Por 2 a 0 O Mínio de Ouro Não consegue fazer aquele gol importante Vai correndo atrás E o tempo está indo embora Lateral para o time do Mínio de Ouro Vai tentando dar pressãozinha Para chegar Quem sabe um golzinho Para correr atrás desse resultado 2 a 0 por enquanto Lança aqui para o lado Tenta chegar Bota ela no chão Vai tentar girar a marcação No time do Santos Toca para o lado Recupera o Santos aqui Toca aqui Chega o Zagueirão Para cortar numa boa Pelo meio Trabalha Faz a finta Recupera o time do Santos Vai embora Vai embora Pelo lado esquerdo A bola foi muito forte Agradece o time do Mínio de Ouro Que vai correndo atrás Vai lutando Vai se esforçando Para chegar um golzinho Trabalha Bota ela no chão De volta Recebe Vai buscando aqui Alguém Pelo meio Amortece Trabalha um dois Vai embora O time do Mínio de Ouro Na habilidade Gira para o lado esquerdo Aqui Vai trabalhando O Mínio de Ouro Já olhou Gira para o lado A bola foi para o meio Bola errada Recupera o Zagueirão Chega por baixo Ali perto da falta Toma o ponto da pé Falta para o time do Mínio de Ouro Que tem pressa Perto do jogo Vai correndo atrás E o tempo está indo embora Chegamos a 11 minutos E 5 segundos O tempo está indo embora Nesse segundo tempo Pela Copa Brasil De Barzi Esse é o Sub-12 Mínio de Ouro E Santos Santos E Mínio de Ouro Aqui nada na Flamengo Para cobrar Seu time do Mínio de Ouro O goleirão está lá preocupado Quem sabe Pode pintar Quem sabe O gozinho para o time do Mínio de Ouro Para tentar chegar Bateu Tentou colocar O goleirão Segura firme A bola só fez Colocar ali Segura firme o goleirão Vai se jogando Portanto está em equipe Do time Do Mínio de Ouro Escora Tenta fazer a marcação Saiu jogando o time do Santos Mínio de Ouro Tentou recuperar Gira para o lado direito Sai cortando o time Recupera o time Mínio de Ouro Vai embora buscando espaço Lá pelo lado direito Na velocidade Tentou chutar Olha o gol Gol Do Mínio de Ouro Aqui na Arena Flamengo Pela Copa Barzi Brasil Sub-12 Faz um gol importantíssimo Numa hora tão importante Como essa Agora Dois Santos Um Mínio de Ouro Na batida de longe Olha o perigo A bola passa A pérdia Não fica só observando ali Vai correr atrás Vai tender a se defender Vai tentar chegar ao gol O time do Mínio de Ouro Está vivo no jogo E a bola prensada Vai tentar girar Chega o zagueiro Para cortar o Mínio de Ouro Bateu de longe A bola não tem bem direção O goleirão só acompanha Não tem pressa nenhuma Dois Santos O Mínio de Ouro O tempo está em demora Chegamos a 12 minutos E 25 segundos Aqui na Arena Flamengo Vamos que vamos juntos As emoções Sai jogando O goleirão da equipe Está sentindo ali O pequenino do time do Santos Vamos aguardar Nossa recuperação Está sentindo Claro Vamos torcer Para que tudo possa correr bem Aí o atleta está sendo atendido Do outro lado O pequenino Vai voltando para o jogo A equipe do Santos Por enquanto O Santos Dois Mínio de Ouro Um Conseguiu fazer um gol importante Vai ter que correr atrás Agora do segundo gol Amortece Vai tentar girar Lateral Para o time do Mínio de Ouro O tempo está em demora Treze minutos Fizeram trabalhar Fizeram trabalhar e vai para o abraço O Santos O time do Mínio de Ouro Estava correndo atrás Mais do gol importante Acabou tomando um balde de água fria Aqui na Arena Flamengo Olha a batida O defesaço do goleirão Mergulhou de mão direita O tempo está indo embora O Santos vai ganhando 3 a 1 Vai se complicando a partida Vai sair jogando para tentar o contra-ataque O time do Santos Nossamento para frente O time do Mínio de Ouro Tenta chegar Se atrapalhou ali um pouquinho Não dá o carinho na área Vai girando Corta ali Escanteio para o time do Santos Estamos direto da Arena Flamengo Pela Copa Base Brasil Sub-12 Está sentindo ali o atleta do time do Santos Vai ganhando cada segundo É importante para o time do Santos Pais, mães, senhoras, senhores Muito obrigado por você curtir este canal Seja mais um inscrito Dê o seu like aí Vamos juntos A galera está presente Todo mundo aqui na Arena Flamengo Cobrou, tocou para o lado Recebe, dá um carinho ali na boa Acabou tanto bola para a equipe do time do Santos Falta 3 a 1 O Santos vai ganhando o jogo O time do Mínio de Ouro estava crescendo no jogo Chegou um golzinho Ficou 2 a 1 Depois o Santos Acabou pegando uma bolinha aí E botou para dentro Fez o terceiro gol Mas a vida segue Futebol é isso Ganha, se perde Isso faz parte do esporte Olha o time do Santos Para fazer a cobrança ali Dois garotos da Barreira O goleirão preocupado Vai para a cobrança do Santos Olha o toque por baixo Ali o Lasteiro Chegou travando o quarto ali Retoma Dua boa Se atrapalhou Olha a batida Bola passa ali 3 a 1 Santos Estamos nos aproximando Já do finalzinho do jogo Estamos esperando Só o apito do Arthur Mas por enquanto Enquanto o Arthur não apita Tem muita coisa pela frente Como se diz na história Vamos juntos Galera Nessa viagem do futebol Futebol de base Vai embora Brasileiro Esse é o sub-12 Vai buscando espaço ali Portanto pelo lado direito O menino duro querendo chegar Um golzinho Para correr atrás Vai lutando Vai correndo Vai se esforçando Mas esse terceiro gol Foi complicado aí Mas está vivo ainda no jogo Vai embora Busca espaço Se atrapalhou Aí o Santos recuperando Para o lado esquerdo Aí trabalhando Prato aqui para o lado esquerdo Trabalhando O time do menino de ouro Trabalha um dois Ultrapassa a linha divisória Do meio Vai embora Chega para a entrada ali Recupera o time do Santos Ganhou o jogo Para o 3 a 1 Faz a firula Faz outra finta Recupera o time do menino de ouro Dá um bico para frente Para tentar alguém Vai embora O menino de ouro Ganhando espaço aqui Puxou para o lado errado Ali fica lamentando O time do menino de ouro Dá um chutão A arbitragem já olhou Para o conômetro ali Estamos agora já Nos acréscimos Por conta da arbitragem O time do menino de ouro Acabou Fazendo o gol E tomou o terceiro E complicou a situação O tempo tem De embora Aqui na Arena Flamengo Vamos que vamos juntos Tenta chegar ali Foi escorado Bola para frente Quer atrás do menino Tenta recuperar Vai embora O time do menino de ouro Vai correndo Querendo chegar um golzinho Para tentar correr atrás ainda Toma ali o pontapé Bola para frente Quer atrás do menino Não deu nada A arbitragem Vai para o lado esquerdo Ali o Santos Tenta chegar o menino de ouro Faz a firula Ganha espaço ali Tino de canto Para recomeçar o menino de ouro Tem pressa O goleirão do time do menino de ouro Sai jogando para frente Vai para o lado direito Aqui escora Mata lá no peito Vai tentar girar Fica ali Pou baixo Dois jogadores do time do Santos Marcando sobre pressão Para tentar Atrapalhar ali O time do menino de ouro Tem pressa O tempo está indo embora Estamos já nos agréscimos Aqui direto da Arena Flamengo Pela Copa Base Brasil De futebol Sub-12 Está encerrado A festa aqui Na Arena Flamengo Santos 3 menino de ouro Termina a festa Obrigado a todos E que Deus abençoe Futebol é isso Se ganha Se perde Empata Faz parte do conteúdo Do mundo da bola Portanto Santos 3 menino de ouro A gente encerra Nosso trabalho Aqui dessa grande partida Obrigado a todos Tchau tchau Galera